Aqui, ó. Já chegou a metade, gente. Aqui pela sombra, ele já tá na metade. Coisa boa, né? Ó, aqui, ó. Olhando aqui por cima, parece que tá lá embaixo, mas ele já está na metade. Pelo menos andando assim, colocando assim contra a luz, ele tá bem aqui. Mas, enfim, eu sou a Nalia e hoje tem mais abertura do cofrinho semanal, tá? Vamos ver quanto foi que eu consegui essa semana. Depois que eu contar e separar as moedas de R$1,00 vem pra cá, de R$0,50 vem pra cá. E quando eu trocar as moedas e as cédulas menores que estão aqui, por cédulas de R$20,00 virão pra cá. Tem este vermelhinho aqui. Hoje nós vamos abrir esse. Então, vamos lá pro vídeo. Mas, antes, se inscreva e deixa o seu like, tá? E ativa o sininho de notificações. Posso contar com você? Muito obrigada. Então, sim, agora vamos pro vídeo. Então, gente, eu vou abrir aqui. Vamos ver quanto foi que deu essa semana, né? Uau! Esse foi o valor que eu consegui, o dinheiro que eu consegui essa semana. Aqui tem um dinheiro, gente, eu não sei quanto tem, mas Francisco disse que colocou um dinheiro aqui nesse cofrinho pra mim. Que é pra me ajudar. Então, você é muito bem-vindo, né, gente? Obrigadão, amor. Aí, agora eu vou separar esses daqui, vou separar as moedas, depois a gente conta quanto tem em cédulas, tá bom? Aí que eu vou saber o que ele me deu, o que ele disse que colocou em cédulas. Eu vou ver o quanto ele me deu, o que eu tinha, o que ele me deu, o que eu sei quanto eu coloquei aqui. Vou separar essas daqui pra gente contar, e já já eu volto. Então, minha gente, vamos começar a contar. Aqui eu separei, coloquei as de cinco centavos, as de dez, de vinte e cinco, cinquenta e um real, e aqui as cédulas. Então, vamos começar. Aqui as moedas de cinco centavos, peraí, deixa eu arrumar aqui, vamos lá. Dez centavos, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta centavos em moedas de cinco centavos. Agora, nós vamos contar as de dez centavos, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, cinquenta centavos, um real, um e cinquenta, um e sessenta, um real e setenta centavos em moedas de dez centavos. As de vinte e cinco centavos, um real, cada horizontal dessa. Então, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, cinquenta, doze reais e setenta e cinco centavos em moedas de vinte e cinco centavos. Aqui as de cinquenta centavos tem um real, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove reais e cinquenta centavos em moedas de cinquenta centavos. De um real, vamos lá, dois reais, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito reais em moedas de um real. Agora, eu vou pegar as cédulas que eu juntei, uma de dois, uma de cinco e uma de dez. Deu dezessete reais, que vem aqui pra esta caixinha. Pra trocar, quando eu trocar junto com as moedas de cinco e dez e vinte e cinco centavos por cédula de vinte reais. Aí, gente, o seu Francisco, ele tá mais ansioso por um fogão novo, acho que ele tá mais do que eu. Eu estou ansiosa demais, mas acho que ele tá mais, gente, porque hoje ele me falou que colocou um dinheiro lá no meu cofrinho. Então, vamos ver quanto foi que ele colocou. Isso que é pra me ajudar a comprar logo esse fogão. Então, vamos ver. É vinte, quarenta, cinquenta, cinquenta, ô, ai, 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 né, de dez, não é de vinte. Vinte, quarenta, sessenta, oitenta, cem reais, gente, olha que maravilha. Já vai dar uma boa adiantada, né, porque geralmente por semana eu não tô conseguindo mais juntar nem... Aliás, eu nunca consegui juntar cem reais em uma semana, né, mas isso aqui já dá uma grande ajuda, já adiantou em uma semana, pelo menos, né. E vem aqui pra esse cofrinho aqui dos meus vinte reais, ó, vou botar aqui. Aí, agora, eu vou, eu tenho dezessete reais aqui, né, em cédulas. Eu vou ver quanto eu tenho só em notas, em moedas de vinte e cinco, dez e cinco centavos. Que é pra somar com esse aqui, pra ver quanto dá pra trocar por cédulas de vinte. Então, vamos lá. Antes, gente, vamos somar tudo, tá? Depois eu separo o que que vai ser trocado por cédulas e o que vai pros cofrinhos aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Mais dezoito reais em moedas de um real. Mais dezessete reais em cédulas, que deu um total de cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos. Agora, agora eu vou somar só as moedinhas cinco, dez e vinte e cinco centavos. Que é pra ver quanto que tem pra trocar por uma cédula de vinte. Tem quinze reais e quinze centavos em moedinhas de cinco, dez e vinte e cinco centavos. Mais dezessete, que é as cédulas, né? Dá trinta e dois reais e quinze centavos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou esperar... É... Completar os quarenta reais durante essa semana. Aí eu troco por duas cédulas de vinte e coloco aqui neste cofrinho aqui, tá bom? E agora, e os cem reais, assim, mais os cem reais, né? Que eu fui cinquenta e nove e sessenta e cinco, mais cem reais que eu ganhei, né? Então, o lucro dessa semana, gente, foi cento e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos. Muito bom! Já deu uma boa adiantada. Em quase duas semanas, né? De cofrinho. De cofrinho. E eu espero que venha mais. É isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado. E... É... Eu vou mostrar pra vocês... No próximo vídeo que eu for fazer alguma comidinha, eu vou mostrar como é que está o meu fogão atualmente. Acho que é por isso que ele tá ansioso. Porque eu fui fazer uma comida no forno esse dia, menina. Foi um... Demorou tanto. Ele não era assim, mas ele tá ficando cada vez mais difícil. Tô achando o fogo muito... Assim, ele muito lento, sabe? O fogo tá mais baixo. Ele já tá mesmo pedindo pra ser substituído. Mas... Tudo tem sua hora, né, gente? Então, vamos esperar. E quando eu conseguir, como eu falei, eu quero comprar a vista. Por isso, eu vou esperar. Até eu conseguir o valor que eu quero, né? Hoje, mais uma vez, eu fui nas lojas, dei uma olhada nos preços. Fui em outras lojas que eu não tinha ainda. Achei até um pouco mais barato em alguns lugares. Outro mais que um, que era mais barato numa loja A. Numa loja B, ele era mais caro. E assim vai indo. Eu tô pesquisando. E... Seja o que Deus quiser, tá bom? Então, é isso. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.